Olá gente, mais uma receita pequenininha, tá? É sem receita não, uma dica, né? Pra limpar a geladeira. Essa é a primeira dica, eu tenho duas dicas, tá? Aqui eu ralei, eu até comecei a lavar e depois eu parei. Eu só um dedinho do sabão de coco, daquela barra, o meu sabão de coco é artesanal, tá? Não é aquele, o caro não, seria até bom que fosse daquela outra marca, mas aqui no meu mercado não tem. Então só aqui em 100ml de água, eu dissolvi e deixei esfriar. Deixei esfriar, vou explicar o que eu deixei esfriar. E aqui, é bom quando a gente for fazer isso, deixar assim, uns 50ml de água gelada, tá? Então aqui eu vou colocar com funil, ajuda de um funil, vou colocar aqui dentro, porque não é muito a quantidade, tá? Aqui agora eu vou colocar uma colher de bicarbonato de sódio, vou ver se essa colher aqui entra, ó. Qualquer coisa aqui, tá? A gente pode levar ao fogo de novo. Pra dissolver, porque meu bicarbonato não está dissolvendo muito fácil, como eu deixei a água... Então, eu engrosso um pouquinho. Tão vendo, ó? Engroçou. E a gente pode até peneirar. Eu não quis dissolver na água, porque eu quero fazer uma receitinha bem rapidinha. Mas estão vendo que ele está bem aqui, ó. Mas qualquer problema, vocês podem estar fechando... No caso aqui, fechando... E sacudindo pra poder... Não ficar essa bolinha. Essa bolinhazinha, ou esses pedacinhos, olha como é que ficou cremoso. Então é uma coisa, assim, super prática, super rápida, entendeu? Então, vinagre de álcool, vou colocar assim, ó, uma colherzinha. Não vou colocar aquela... Vou colocar a colher média. Se quiser colocar mais, pode colocar, gente. Tá? Vou colocar agora duas tampinhas de água oxigenada 30 volumes. Duas tampinhas. Duas tampinhas. Tá? Ó, tá subindo. Por isso que eu falei pra deixar um pouquinho de água gelada aqui. Essa misturinha aqui, eu uso pra limpar a minha geladeira. Ela já é muito antiga, gente. Põe antiga nisso. Muito antiga. E meu fogão também. Aí você achou que ficou grosso? Aí você acrescenta esses 50 ml que eu falei. Ó como é que tá. Bem grossinho. Tá vendo? Bem grossinho mesmo, ó. Então a gente vai deixar aqui uns 5 minutinhos. Ou se quiser pode botar a água. Tá? Vai ficar aberto aqui. Enquanto isso, eu vou estar ali preparando pra mostrar a vocês. Quando eu passo na minha geladeira. Eu deixei bem ficar sujo. Eu limpei por dentro hoje e por fora ali na porta eu não limpei. Eu não posso deixar muito tempo aberta a geladeira por causa da minha insulina. Então eu não queria correr o risco de demorar de fazer a receita e a insulina acabar estragando. Tá? Mas eu vou desligar aqui rapidinho só pra poder montar ali pra vocês. Tá bom? Bom, gente. Eu resolvi primeiro dar uma filmada pra vocês verem aqui, ó. A mancha que tá aqui, tá? Como eu disse, eu limpei primeiro dentro da geladeira. Porque eu não posso ficar deixando a minha insulina. Então a minha geladeira é antiga. Vocês podem ver aqui, tem um arranhãozinho. Aqui, ó. Aqui onde a gente peca, tá tudo sujo. Tá? Aqui na lateral também. Ó, tem até um pouquinho aqui, ó. Dá pra vocês verem lá em cima também, tem que limpar ainda. Hoje é dia de limpeza. Então vocês estão vendo aqui essas sujeirinhas. Não sei se tá dando pra vocês verem. Então eu vou passar a misturinha. Deixa eu limpar a geladeira, que eu limpo a geladeira, tá? Pra vocês verem. Espero que vocês estejam conseguindo enxergar direitinho. Tá? E vou mostrar pra vocês depois. Vou mostrar passando o produto, tá? E vou mostrar depois como é que vai ficar. Gente, tá aqui a misturinha, tá? Eu vou colocar na esponja. Vou colocar desse lado. Tá ok? Se vocês quiserem mais espesso. Ou melhor, mais líquido. Aqui tá bem espesso mesmo. Vocês podem colocar. Eu prefiro assim, tá? Então eu vou levantar aqui um pouquinho pra vocês poderem ver eu passando. Tá certo? Desculpa gente, a câmera desligou sozinha. Então eu tô começando a passar o produto aqui na lateral. Tá? Nos lugares que eu mostrei a vocês aonde está sujo. Se eu quiser eu posso botar ele mais líquido. Eu tô espalhando aqui. Ó. A seco que eu tô fazendo. A esponja tá seco. Agora, se eu quiser botar força. Não sei se tá dando pra vocês enxergarem né. E aí eu começo a colocar a minha força. No produto. Você pode limpar seco, se você quiser. E depois vim com o pano úmido e tirar o resíduo. Não quiser deixar, não precisa de nada. Por medo de manchar. Não botei em instante alguma a esponja. Tá? Tá aqui ó. Quero que vocês vejam o lugar que eu mostrei a vocês. Que estava com as manchinhas. Olha como é que a cor já é diferente. Olha pra cá. Amarelado ó. Sujo. Agora eu vou passar aqui. E vocês vão ver. Que vai mudar. Aqui está amarelado. Aqui já está branco. Tá? Depois eu só vou vir com o pano ali. Então ó. É na mesma hora gente. Então pra quem. Vê se eu tô fazendo força. Eu não estou. Estou passando a esponja. Não deixa manchada. Só vou dizer pra vocês. A minha geladeira tem muito mais do que 10 anos. Então a gente passa essa misturinha. Tanto por dentro quanto por fora. Agora. Se quiser. Ó. Não passei instante algum. Está tudo seco. Só o produto. Eu passei. Tá? Ó. Só a gente repetir. Repetir. Fazer o movimento de repetição. Se quiser. Como vou repetir mais uma vez. Botar mais líquido. Ponha mais líquido. Eu prefiro assim. Certo? Então agora nós vamos. Aqui na porta também tem uma sujeirinha. Esse aqui já é mancha. Já é um arranhãozinho. Porque. Eu ainda tenho uma adolescente. Então. Até que ela crescesse. Ela fez baguncinha, né? Baguncinha santa. Então nesse pedacinho aqui. A gente pode colocar. Enfiar. Né? E eu vou retirar aqui. Porque eu não quero demorar com esse vídeo. Espera aí que eu vou molhar o pano. Primeiro. Eu vou mostrar. Ó. Com pano seco. Tá? Pano sequinho. Como é que ela ficou. E o brilho. Agora eu vou molhar o pano. Vamos lá gente. Molir o pano. Porque se houver qualquer tipo. De resíduo de sujeira. Agora com o pano molhado. Você vai poder estar retirando. Tá? Olha que coisa linda que ficou. E aí você vai entrar no detalhe. Você conhece o detalhe da sua geladeira. Tá? Eu conheço o detalhe da minha. E você conhece o detalhe da sua. Aqui é o pegador. Tá? Costuma geralmente ficar. É o local onde fica mais sujo. Quando eu coloco o paninho de crochê. Tudo bem. Agora. Mas quando não. Eu tô bem aqui em cima. Gente. Eu vou terminar esse vídeo aqui. Pra não demorar. Espero que vocês tenham gostado. Tá? É pra facilidade. da vida de vocês. Nada de absurdo. Nada de tão extraordinário. Porém. Tudo feito pra facilitar. Né? A gente. Com o que você sabe. E aprende de bom. Você passa a frente. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Minha geladeira tá brilhando. E limpinha. Obrigada. Um beijão. Tchau. Tchau.